Esse ano você vai escolher dois senadores. Uma grande oportunidade de colocar Curitiba lá no Senado. Eu sou Alex Canziani, como deputado, tenho lutado pela educação do Paraná. Fui o relator das leis que criaram a Universidade Tecnológica Federal e também todos os institutos federais. Duas grandes conquistas que também estão aqui em Curitiba. E é esse trabalho pelas nossas cidades que eu quero levar para o Senado. Alex, um 4-4, Senador!